E o Piauí registra recorde de vacinação contra a febre aftosa. Em 30 dias, cerca de 2 mil bovinos e bubalinos foram vacinados no estado. Os dados divulgados hoje pela Secretaria de Defesa Agropecuária. Acompanhe. Um recorde histórico no estado do Piauí. Nós chegamos a 95 municípios com 100% de vacinação no rebanho existente no município. Isso se dá ao fator da dedicação desses profissionais e principalmente a dedicação dos nossos criadores. A quem eu agradeço aqui também de coração por terem entendido essa mensagem e por terem feito o seu papel. Durante uma coletiva de imprensa, alguns gráficos mostraram a evolução da cobertura vacinal de combate à febre aftosa entre 2009 e 2024. Neste ano, 210 municípios foram beneficiados. Nove deles alcançaram 100% de índices de vacinação. Nosso criador comprou essa ideia e participou ativamente. Então, criadores que até nem estavam envolvidos, não faziam seu cadastro, eles procuraram a agência, realizaram seu cadastro. E antes do tempo previsto, que demorava até 90 dias para fazer isso e eles antes de 30 dias já correram para fazer a sua parte. Então, a gente deve a isso, a campanha massiva e a adesão do nosso criador. Os resultados apresentados na manhã desta quarta-feira fazem parte de um critério importante para que o estado do Piauí seja reconhecido internacionalmente pela Organização Mundial de Saúde. Hoje nós podemos dizer que o Piauí cumpriu com a sua obrigação até mais rápido do que estava previsto, até maior o percentual do que estava previsto, porque nós chegamos a 97,01%, enquanto que o próprio ministério estabelece 90%. Nós chegamos a realizar o processo de captação e envio para os laboratórios do resultado de sorologia, sendo o terceiro estado mais rápido a ter feito essa sorologia. E o mais importante é que o resultado da sorologia deu totalmente negativo. Então, o Piauí não tem a presença do vir da febre afitosa. Os resultados apresentados pela Secretaria da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária são resultado da última campanha de vacinação contra a febre afitosa realizada aqui no estado. A imunização chegou a ser antecipada para o mês de abril. O estado foi reconhecido como zona livre de afitosa sem vacinação.